Olha, a recomendação foi a seguinte, a Mayumi foi viajar e ela falou assim para a Daniela Daniela, eu não quero saber, quando eu voltar eu não quero ver nada nas prateleiras Não quero saber que preço que você vai fazer, tá? E a Daniela, extrapolou, o extrapolou não, é intrapolou, é, colocou tudo abaixo do custo A gente não vai falar nada para ela, né? Não, só buscar me perco meu emprego, né? O mais caro, a peça mais cara aqui é R$8,00, dá uma olhada só, conjuntinhos para crianças Verão é isso aqui, Daniela, para as crianças agora, super fresquinho R$2,00, o que mais que tem? Vermudinha de cota infantil, R$2,00 Também R$2,00, e além das vermudinhas? Camiseta infantil e de adulto, R$2,00, várias estampadas, tá? Estampadas, né? R$2,00, gente Essas aqui, ó, olha só para as menininhas que bonitinhas lá, sem manga R$3,50 R$3,50 Camisetinha Puff Estampa Puff, aquela estampa mais, R$3,50 Vermudas Vermudas de coton adulto e camisetas, várias estampas, R$3,50 R$3,50, essa aqui é? Blusa canelada Canelada, regatinha, né? Regatinha de viscose também Viscose agora no verão também, é uma delícia R$4,50 Conjuntinho infantil, R$4,50 R$4,50 Infusor de coton, R$4,50 Com pezinho Com pezinho R$4,50 Essa aqui também é canelada, só que é blusa com manga curta, né? R$5,50 R$5,50 Vestidinho, super bonitinho, feminina, R$5,50 R$5,50 E essas peças de viscose aqui são bermudas, né? Bermuda Várias estampas e a saia também R$7,50 e saia de viscose R$7,50 R$7,50 R$7,50, mas cara, bom, fica aqui no Tatuapé Antes, deixa eu te dar um toque A promoção vai até sexta-feira que vem, né? Sexta-feira, é isso Sexta-feira, de domingo abre também Abre também até às 18 Até às 18 horas Saiu a Rua Coelho, Lisboa, número? R$393, Tatuapé Telefone 217-9374 Shop 370 Tá super barato